É hora da gente trazer dicas de finanças pessoais, informações úteis pra você fazer o seu dinheiro render. Informações que o Diogo Gonçalves compartilha com a gente aqui no Itatiai agora. Diogo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Loli, Alessandro. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Diogo. A gente tem aqui as perguntas que o pessoal tá mandando pra gente. Aproveito pra deixar o convite pra você mandar a sua dúvida também. Pode mandar aqui no chat da Itatiai, a gente pega, do YouTube, a gente pega e traz aqui pro Diogo responder pra gente. Ou no WhatsApp da Itatiai, que é o 999-96-7074. Você manda lá qual que é a sua dúvida aí de finanças pessoais, manda o seu nome, de onde você fala também. A gente traz a sua dúvida. A primeira, Diogo, a gente recebeu no chat na última segunda-feira e fala assim, ó, uma mensagem. Olá, Diogo, me chamo Márcia Fonseca. Recentemente ouvi falar do termo OBZ, Orçamento Base Zero. Você pode explicar pra mim do que que se trata, o que que é isso? Com o maior prazer. O OBZ, ele é utilizado muito nas empresas. Porque a empresa, todo ano, ela tem como padrão ela pegar o orçamento de um ano, aplicar a inflação e refazer esse orçamento. Ou seja, é o mesmo orçamento copiado e colado com ajuste de inflação. Lembrando que o Brasil é um país indexado à inflação. Os preços das coisas sempre aumentam aqui. Então, você corrige pela inflação ou direciona o seu dinheiro pra alguma coisa que naquele ano não fazia sentido, no outro ano faz, como no caso da Itatiaia. Tem ano que tem eleição. Então, tem uma cobertura especial de eleição. Precisa de um dinheiro, de um orçamento pra isso. Tem ano que não. Então, o que eu propus e que, inclusive, aqui na Itatiaia a gente vem fazendo, é o orçamento base zero. Eu falo assim, calma aí. Do quanto de dinheiro eu preciso pra sobreviver? Pra começar do zero. Por que ele chama orçamento, a base dele é zero? É porque é zero mesmo. Não é aquilo que você já gastou no passado, você tem que gastar agora. Então, na vida pessoal, dá pra aplicar isso também. É dizer, o que é prioridade pra mim? Eu tô começando hoje. Tô aqui e recebo X mil reais de salário. Como que eu sobrevivo com esse dinheiro? Então, você vai e elenca as prioridades. Ah, eu preciso comer pra sobreviver. Eu preciso de uma roupa, né? De uma vestimenta. Eu preciso de uma moradia. Eu preciso de transporte. Eu preciso de saúde. Eu preciso de educação. Poxa vida, você elencou em seis. E vai colocando o valor de cada item. Quanto que te custa cada item desse. E aí você vai ter formado o seu orçamento base zero. Ah, Diogo, onde que vem lazer nisso? Lazer é sempre e super importante compor um orçamento. Mas ele, em determinada época da sua vida, ele não pode ser sua prioridade. Então, elenque de um a dez, de um a vinte, um a trinta. Quais são as suas prioridades? Porque você vai se organizar, ou seja, organizar o orçamento seu ou da sua casa em prol do que é prioritário pra você. Então, funciona também pra quem quer organizar as finanças pessoais, mora sozinho, tem esposa, tem marido, tem filhos. Serve pra casa, serve pra empresa também. Serve. Pra casa, converse com sua família. Porque às vezes o que é prioridade pra você não é prioridade pra mim. Às vezes eu fico com a mesma roupa, normalmente homem é mais fácil, né? Homem normalmente, a maioria, pelo menos eu acho, que liga menos pra roupa. Tem colegas nossas, aqui no meio de nós dois, que gostam de uma brusinha a cada semana, né? Aí depende de cada um. Mas brincadeiras à parte, o dinheiro tem muito disso, assim. Tem aquela prioridade que é pra todo mundo a mesma. Como comer, sobreviver, né? No caso de moradia, então aluguel, transporte, pra você ir se locomover, trabalhar, saúde e educação. Mas depois dessa linha, começam a entrar algumas coisas que pra um é prioridade, pra outro não. Então, dialoguem, conversem entre vocês familiares, busquem ajuda. Mas é o conceito do base zero é, hoje, começo do zero. O que é a minha prioridade, até onde que eu vou com os gastos que eu tenho como prioridade pra mim. Importante dica. Diogo, tem dúvida aqui, ó, do Thiago Freitas, do Caissara. Ele disse que saiu do emprego CLT e que quer abrir o próprio negócio. Uma realidade que deve afetar muita gente aí, inclusive. Ele quer dicas pra esse novo momento financeiro. Quanto é que ele deve investir no negócio? Sem saber qual é o negócio, não dá pra eu indicar. E quanto que ele tem também, né? Quanto que ele tem, qual é o negócio, qual é a necessidade de capital de giro do negócio. O que eu diria é, faça transição. Não se aventure a pedir demissão e abrir empresa. Eu sugiro, minha indicação é, comece fazendo como uma renda extra. Comece aos poucos. Obviamente, vai depender do negócio também, que a gente não conhece. Mas a maioria dá pra fazer. Você presta um serviço ou é um produto, então você começa a vender só online. Coloca alguém pra te ajudar na sua casa, filho, marido, esposa, o que for. Algum familiar, algum colega, algum amigo. Comece aos poucos. Vai entender qual que é a necessidade de dinheiro pra manter essa empresa. E vai entender quem tem interesse em consumir esse produto. Então, eu diria assim, se for serviço, comece fazendo de graça. Não abra a mão do seu emprego ainda. Entendeu a necessidade? Entendeu se o público gosta? Começa a cobrar. Deu certo? Aí você faz, então. Toma a sua decisão de sair do seu emprego pra ter o seu negócio, cuidar da... E empreender, como é muito comum e muito valioso, inclusive. É só um cuidado pra não tomar uma decisão radical aqui de perder o emprego, o dinheiro que você tem guardado sem investir na empresa e não ter esse retorno depois de passar sufoco. Muito bem. Orçamento base zero, investimento, abrir um novo negócio, assuntos que dizem respeito à realidade de muita gente, assuntos que a gente traz no Itatiai Sua Grana, assuntos que o Diogo tá prontinho pra aprofundar contigo. É só procurar lá nas redes sociais, Diogo. Onde é que é o endereço? Por favor, Diogo e Sua Grana, é isso mesmo, é meu nome, Diogo e Sua Grana, eu falo pra sua grana pra que você tenha, de fato, saúde financeira. Esse é meu sonho, tem 13 anos que eu comecei, mais de, tem 14 anos que eu comecei a falar de grana pras pessoas, tentar simplificar a vida mesmo, ensinando de uma maneira simples pra que as pessoas possam ter prosperidade. Sabe o que é prosperidade? Ausência de necessidade. Esse é meu sonho pra vocês. Aproveitando, já me despeço, desejando aí um bom feriado, um bom final de semana pra todos. Semana que vem tem mais, você manda suas dúvidas aqui pra gente, a gente traz pro Diogo responder. Obrigada, Diogo, boa tarde. Valeu, gente. Diogo Gonçalves, colunista do Itatiai, agora também presidente da Rede Itatiai. Até mais. Bye-bye. Bye-bye. Legenda Adriana Zanotto